O Sérgio, você tem um vídeo aí? É, a gente tem um vídeo mostrando justamente o desespero do garoto, né? Um pouquinho da história do que realmente aconteceu. A gente recebeu nas redes sociais, como é de produto já nas redes sociais, a gente vai colocar também aqui e expor para nossos ouvintes e nossos telespectadores. Quem está no YouTube. Exatamente. Para ver, você que está em casa no rádio, você está ouvindo, mas se você está com a televisão ligada no YouTube, você está nos assistindo e vai assistir também agora o garotinho. Pode colocar? Rádio com imagem, vamos lá. Rádio com imagem 96 FM, a melhor rádio do Estado e do Nordeste. Quem sabe o Brasil. Essa é a rádio. Coloca a Bia, pode colocar a Bia. Galerinha, boa tarde. Vim aqui a monta para vocês que terminei de acabar de estudar, agora vou na minha zumbia. E hoje eu estou se prevenindo para vocês, meus clientes. E vai lá no sinal da remunada e conta minhas aulas. Acabou de estudar, acabou de sair da escola e vai, no caso, vender a água mineral dela. Olha lá, as imagens, imagina, na bicicleta, cargueira. Aí quando eu volto para pedalar, não tem que botar nem muita coisa para ela votar. Não só para o primeiro ano, só para o primeiro ano. Olha aí a notificação do Ministério Público. Para vocês, eu não vou perder mais minha água. Denunciaram eu e vou fazer aqui na minha casa o conselho do terrácio. Aí denunciaram eu. Como é que eu vou comprar as roupas dentro da minha casa? E cortou o coração. Aí denunciaram eu. Aí minha mãe está ali chorando. Aí agora como é que eu uso gente na minha casa? Que foi denunciar eu e o conselho do terrácio. Aí a partir de hoje eu não posso mais vender minhas avozinhas. E aí, Ciro Robson? É de ficar triste, né? Você que é pai, é realmente emocionante a situação dessa. O que faz a situação dessa agora, hein, Ciro Robson? Notificação oficial do Ministério Público, né? É muito difícil, sinceramente. O caralho. Lembrando que esse caso é em Mossoró. O garoto tem 12 anos de idade, né? Mostrou agora aí que estava com uma bicicletinha vendendo água e alguém denunciou ao Conselho Tutelar e o Ministério Público notificou para que a mãe compareça hoje até a sede do Ministério Público e o garoto está impedido de trabalhar devido justamente à questão do ECA, né? Que não autoriza o trabalho infantil. E agora fica essa situação, né? O garoto, o Ciro Robson aqui está emocionado que de fato é uma situação muito complicada e que entristece a todos nós. Mas é claro que eu espero que as autoridades também tenham a sensibilidade de, de alguma forma, dar para esse garoto aí uma oportunidade de ele também estudar, né? De ter uma atividade para ele... Mas aí ele estuda, Sérgio. Para ele ter, de repente, alguma outra atividade esportiva, algo que possa, sei lá. E também ajudar a família. O garoto que denunciou agora sustenta a família. É. Leve sexta básica toda semana. Exatamente. Sustenta a família agora, porque o garoto ajudava a mãe. E eu vejo muita criança trabalhando sem ser marginal. E vejo muita criança que não trabalha e termina sendo um bandido. Então, o camarada começou a trabalhar aos oito anos de idade. E hoje ele é o dono do, talvez, a maior rede de postos de combustíveis do Estado. O pai Zé Mendes, que é radialista também, de Mossoró. O dono da rede de postos, quinta de setembro. Começou a trabalhar vendendo banana na feira, carregando sacola no carro de mão. Hoje em dia, aprendeu a ler o quê? Está com uns 15 anos. Eu fui repórter dele lá em Mossoró também. Pois é. E é um dos caras mais ricos que se tem. E começou a trabalhar oito anos de idade. Nem por isso, nem por isso, fez coisas erradas. Aí é um garoto de 12 anos, né? 12 anos ele falou. Trabalha para ajudar a mãe. Não sei se a mãe é separada, se é viúva. Mas ele trabalha para ajudar a mãe. Gosta do que faz. Não tem nada de mais do menino estar na bicicleta, vendendo água mineral. Para cima e para baixo. Todo mundo na cidade, porque a gente vê um vídeo antes desse. No dia que ele recebe o celular. Vê o vídeo aí, a galera toda gosta do menino. Porque o menino é desenrolado. O menino é desenrolado. É desse jeito aí que o menino chega a ser o empresário. O empreendedor nato, meu amigo. Não tem para onde correr. A história do Alisson, do Baratão das Embalagens. Do Baratão das Embalagens, meu amigo Alisson. Que começou carregando carrinhos de mão, vendendo sacolas na feira de Santa Cruz. Hoje tem o quê? Cinco grandes lojas. Hoje tem um grande empresário. Grande empresário. E novo, né? O cara que não tem 35 anos de idade. Não tem. Muito jovem. Não tem 35 anos de idade. Aí a gente vê o negócio desse e fica revoltado, cara. Eu fico revoltado.